que é o processo de chamar a atenção de que é importante fazer os exames de próstata e outros exames que se façam necessários. Para minha grata surpresa, o mutirão de novembro teve mais pessoas do que o da mulher em outubro. Até numa virada cultural que podemos comprovar, que é o preconceito que muitas vezes os homens têm de fazer os exames. Vai ser também no mês do seu aniversário. Nós voltamos a entregar o medicamento em casa. Começamos com o acamado, já está na idade de 75 e estamos paulatinamente avançando nisso. Fizemos isso com o convênio que tinha do Correio, mas como nós vamos subir para 60, vamos atender 60 mil pessoas todo mês recebendo o medicamento que ele toma diariamente, já está em fase final a licitação da logística para isso. É porque há críticas dessa entrega, os mesmos Correios de 20 anos atrás que têm a mesma eficiência. Então nós já vamos fazer, já está em fase final essa logística. O Heróclube, uma luta de briga, de arrancar asfalto, de interromper, de vai na justiça. Nós fizemos com o diálogo. E hoje já se encontra na Câmara, eu espero que amanhã os vereadores aprovem a maioria dos vereadores que compõem a nossa bancada. Nós vamos amanhã, se Deus quiser, ter essa aprovação para a partir daí desenvolvermos o projeto de transformar aquilo em um parque, um parque de 25 hectares. Para você ter ideia, é do tamanho do Hyder Park de Londres. O Central Park de Nova York são 31 hectares. Quando a gente somar o 25, com a integração do Paraíba 3, nós vamos dar um avanço muito grande na área e teremos então... O que é que vai ter nesse parque, prefeito? O parque nós já estamos fazendo, vamos dizer assim, o termo de referência, a ideia do que fazer. Mas é um parque para a cidade. É um parque de contemplação. Pista de culpa. Pista de culpa, ciclovia, local para piquenique. Alguns equipamentos de ginástica, tá certo? O apoio para que possa... Eu estive em Minas Gerais, que é o maior parque hoje do Brasil. E vamos fazer um intercâmbio, inclusive, de mudas...